E aí pessoas, oi BR, hoje eu estou aqui no Teleton participando desse evento solidário, mais um ano que eu estou muito feliz de estar aqui, o ano passado foi o meu primeiro ano, este ano eu consegui vir aqui novamente. Eu conversei um pouquinho com algumas pessoas, cobri os bastidores desse evento incrível que acontece todos os anos em prol das crianças da ACD. Antes de você chegar lá, se inscreve no canal, deixa seu like que eu agradeço, tá bom? Um beijo BR! Mara maravilha, gente, eu estou feliz de estar aqui do seu lado, Mara, eu quero que você me conte o qual o maior aprendizado que você já tirou do Teleton nesses tantos anos que você participa. Olha, que a gente reclama muito, tá? É verdade, né? Que reclamação, a Bíblia fala que murmurar é pior do que feitiçaria, é pior. E você pega pessoas que se cuidam da ACD e elas são otimistas, são gratas. E isso deixa a gente ser tão constrangido, se sentindo, sabe, um verme. Mas... E aí você fala, não, eu preciso eu me curar, né? E a gente pode fazer isso, sim. Fazendo a doação, doando, doando amor, porque se a gente dá, a gente recebe. Se a gente planta, a gente colhe. Esse ano são 30 milhões, não é pouco. Não é mesmo. Dependente das diferenças, doido. Doido, porque o seu pouco pode fazer a diferença. E o pouco com Deus é muito. Olha aqui, olha, isso. Não é verdade? Mais 30 milhões, hein? Olha a Nina e o Tomzinho, aqui, ó. Obrigado. Juju, conta pra mim, o ano passado você acompanhou o Teleton de casa. E hoje, como que é pra você estar aqui e dividir o palco com esse monte de estrela que passa? É extremamente emocionante. Cara, sem palavras, porque, assim, o carinho, o respeito, a admiração que eu tenho dessas crianças é algo inexplicável. No amor não se explica, né? Então, o convite desse, realmente, o amor não se explica. É isso. Joyce, conta pra mim. Depois que você saiu do SBT, agora seu retorno aqui, justo numa causa tão solidária quanto o Teleton. Conta pra mim, como foi a sua volta aqui? Incrível. Essa casa faz parte da minha história. Faz parte da minha carreira, da minha vida. E sempre me recebeu muito bem. Então, é uma alegria voltar neste momento de maratona que eu participo há tantos anos. São 13 anos agora participando dessa corrente do bem. E é sempre um prazer, sempre uma alegria retornar. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada.